Olá Youtube, esse vídeo é sobre um assunto que pra mim é muito interessante e pode parecer a coisa mais bizarra que você já ouviu na vida, tá certo? E eu concordo que vai ser a coisa mais bizarra, já viu o filme Matriz? Eu garanto que seus olhos vão arder, é muito tempo na caverna, mas tem na descrição todos os outros 180 e poucos vídeos que eu fiz só sobre o assunto Terra Plana, tira a própria conclusão que você quiser. Nesse vídeo eu também vou falar sobre Atlântida, então o que ela tem a ver com a Terra Plana? É um assunto que me perguntaram há bastante tempo, tem muito mistério sobre a Atlântida, da onde ela viria, né? Na Terra Plana, a borda dela, que seria o estorno, seria na verdade a Antártida. Isso explicaria porque ela é extremamente protegida por mais de 50 países, inclusive o Brasil. É tão difícil entrar lá se não for pra turismo num pedacinho, né? Qualquer militar vai falar a mesma coisa da aeronáutica, tá certo? É um lugar incrivelmente difícil de acesso. Tá certo? Então, ok, isso já é uma coisa muito estranha. Por que esteril é um lugar de difícil acesso? Bom, a gente tem primeiro um motivo que é mais óbvio, né? Lá tem bastante dinheiro, minério, recursos, tá? A maior parte da população vai falar pra você, ah não, isso daí não passa de um bloco de gelo flutuando no oceano. Bom, eu não acredito quando você tem que mais de 50 países protegendo o local, de que ele seja só um puro bloco de gelo, né? A gente tem pirâmides pelo mundo inteiro. São dezenas, tá? De milhares de pirâmides pelo mundo. Não é uma, não é duas, não é três, né? Não são poucas. Todas elas têm quase a mesma estrutura. Tem as mesmas três portas. Uma maior que a outra. Sendo a do centro a maior delas. Toda essa mesma estrutura que coincide com o cinturão de óleo é presente no mundo inteiro. Por que não seria na Antártida? Muita gente fala sobre o passado da Antártida, de lá ter registros de civilizações. Seja se você acredita na teoria do globo, por exemplo, até nas teorias mais circulares, Acredita-se que durante uma transição dos polos da Terra, a Antártida era incrivelmente quente, era tropical no caso, então com certeza houve muita vida lá no passado. A gente tem conhecimento de tudo isso. Outras coisas bizarras que a gente sabe, inclusive de maneira secular, é de que na América do Sul, inclusive a América inteira, ela começou a ser populada de maneiras diferentes por povos diferentes. Não foi um povo só. Com uma teoria mais aceita há 30 anos, 40 anos atrás, que vieram pelo Estreito de Birmingham, ou popular na América do Norte, todos os do Sul vieram junto. Não, cara. Tem inclusive relatos de europeus colonizando o Sul. Bem lá no sulzinho, lá. Falam de povos loiros, brancos e altos. Quem já ouviu falar sobre isso em algum lugar? Tem todo aquele misticismo lá, e eu não vou falar sobre isso sobre o diário de Almirante Verde, mas eu garanto, é 100% falso aquela porra. 100% falso. Eu poderia fazer um vídeo porque eu acho que ela é exatamente falsa. Esse é o assunto para outro dia. Desconsiderando todo esse misticismo, é possível que lá tenha construído civilização em algum momento. Isso explicaria outro motivo de estar lá tão protegido, de como eles conseguiram descobrir tantas tecnologias. Todo livro escritural antigo vai falar sobre máquinas antigas. Não com o termo máquina, mas se você estudar a fundo teologia, você vai ver que eram sim coisas, objetos, voadores e coisas assim, sempre existiram por toda a história. Aonde poderia ficar Atlântida se não na Antártida? Não, mas teve um tsunami, não sei o que, puder estar no meio do oceano. Os fáceis são, a gente sabe que é perto da América do Sul, sabe que é perto da África, o que tem perto lá se não na Antártida? A Antártida liga esses dois lugares, se você pensar, tem um oceano ali, como se fosse um grande oceano, entre essas duas coisas, essas três coisas, desculpa. Você tem então a colonização do Sul, por povos europeus, tem essa, vai ser a nova, até biólogos, inclusive tem o Pirula aqui no canal, um dos caras que eu mais critico, ele mesmo fala sobre várias teorias, sobre a América do Sul, e como ela foi colonizada. Você tendo e sabendo de tudo isso, a Antártida tem não só um valor de minério, não só um valor de financeiro, mas lá tem um valor territorial, cultural possivelmente. Imagina pirâmides preservadas, e fizeram vários filmes sobre isso, isso que é engraçado, eles ficam jogando na sua cara. Acho que um recente, que faz um pouco tempo que eu vi, alguns anos atrás, eu acho, Predador vs Aliens, eu acho que eles vão lá e descobrem essa pirâmide congelada na Antártida, descobrem uma civilização antiga, uma guerra que teve, tudo isso tem a ver com a vida real, é o que eu sempre falei aqui no meu canal, você tem mentira nos jornais, na mídia podre, e você tem verdade nos filmes, nas séries, eles ficam mascaindo o tempo todo isso, você tem o maior exemplo agora recente, do Game of Thrones, no Game of Thrones tem essa fucking muralha gigantesca, que separa a borda do jean, tem até um vídeo nessa playlist, em que a menininha fala que quer saber o que tem depois, o fim do mundo, e a outra fala, não, mas ninguém sabe, E sabe o que acontece? Esses Black Ops existem, é necessariamente o exército que protege a Antártida, graças ao tratado dela, e esse tratado no último ano aumentou, agora os mares você não pode alcançar, não é mais só Antártida, você não pode entrar nos mares próximos, e quem é louco de passar por perto lá do mar da China? Ou você vai tentar onde? Aqui na América Sul está protegida por nós mesmos, nós abatemos pessoas na Antártida, isso é fato, você pode verificar na aviação, tá? Com certeza a Antártida não tem só recursos, com certeza houve civilizações lá, ela é imensa na Terra plana, pega qualquer mapa e você vai ver que ela é imensa, os mapas mais antigos que definem a Atlântida, são países em cada pedacinho dela, pode não ter só ouvido uma civilização, mas várias e várias e várias outras, com certeza ela geograficamente era muito diferente no passado, eu não tenho dúvida disso, tem um outro vídeo aqui que eu mostro, como as placas tectônicas funcionam na Terra plana, todas elas tendem para o fora, tá certo? Então elas vão acabando se acumulando e formando cordilheiras, que é toda a Antártida, não tinha todas essas cordilheiras há sei lá quantos anos atrás, porque essas temperes da Terra não dá para calcular, tá? Diferente do que eles vão falar, os geólogos vão chutar, você não pode calcular porque você não sabe a desaceleração como foi, é como o mesmo quesito do Universo, mesmo que você soubesse calcular você não poderia, porque você não sabe se as coisas estão desacelerando, ou se aceleraram antes, depois desaceleraram, não dá para saber essas coisas, a gente só consegue ver hoje, o que a gente vê, que a gente está secado, e tem esses Black Ops, protegendo uma área que seria um cubo de gelo, tem algo ali de muita importância, é só isso a mensagem desse vídeo, até a próxima, se inscreva, compartilhe, tchau, tchau.